Oi, gente! Hoje a gente vai para a nossa aulinha de ciências. Pega lá seu livro, vamos se preparar, que vai ser muito divertido. Vamos lá? Muito bem! Então, lembra lá no nosso livro de ciências que a gente aprendeu sobre as nossas características? Quais são as características físicas de uma pessoa? Lembra? As pessoas possuem diferentes cores de pele, tipos de cabelo, a cor do olho. Tem pessoas que são mais baixas, outras mais altas, umas são mais cheinhas, outras são bem magrinhas, não é mesmo? Cada um tem uma característica física diferente, senão todo mundo ia ser igual, e daí o mundo não ia ter graça, não é mesmo? Tem aquelas pessoas que têm o olho bem puxadinho, tem outras pessoas que têm o buchuchu bem grandinho, cada um tem o seu ajeitinho. E a gente precisa respeitar a característica de cada um. As pessoas são diferentes no modo de ser e no modo de ser. Alguns gostam de falar, fala, 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 fala muito. Quando a pessoa fala muito, ela é falante, não é? Quando a pessoa fala pouquinho, ela tem tanta vergonha, ela é tímida, ela é envergonhada. Tem pessoas que gostam de brincar, de correr, de pular. Outras pessoas se divertem mais com videogame, com pintura, com escrita, gostam de escrever diários. Mas tem gente que gosta de estar correndo, de estar pulando, de estar subindo pelas paredes. Cada um tem o seu jeito. E a gente precisa respeitar. Não é? Como que é o seu jeito? O que te deixa feliz? O que te deixa triste? O que você gosta de comer? Você gosta de comer salada? Que bom! Tem gente que não gosta de comer salada. Que ruim! Você gosta de comer frutas? Que bom! Tem gente que não gosta de comer fruta. Tem gente que gosta de comer fruta, mas não gosta de banana. Cada um tem um jeito. E a gente precisa respeitar. Não é mesmo? As pessoas, elas têm fases nessa vida. Tem a fase da infância, que começa desde quando a gente nasce, que é o bebezinho. A criança vai crescendo. A fase da infância vai mais ou menos até os 10, 11 anos, 12 anos. Depois vem a fase da adolescência, a puberdade. Aonde você vai se tornar mais responsável. Vai ter que aprender a se virar sozinho. não vai poder depender tanto das pessoas mais velhas. Não é? E tem a fase adulta. Depois dos 19, 20 anos, a gente tem muita responsabilidade. Os adultos são responsáveis. Você acha que adulto é só grande? Não. Adulto tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para resolver. Não é mesmo? E depois, o adulto vai envelhecendo. Ele continua adulto, mas vai envelhecendo. Se casa, tem filhos, e depois vai ter netinhos e vai virar um vovô. Quando um adulto se torna vovô, ele é um idoso. Isso mesmo. Então, as fases de uma pessoa começam da infância, adolescência, a fase adulta e a fase da velhice, que são os idosos, que a gente tanto tem que respeitar e cuidar. Principalmente agora, com toda essa coisa de coronavírus, a gente precisa cuidar dos nossos avós. Não pode ficar indo na casa da vovó, porque a vovó, ela já tem uma idade que ela fica fraquinha. Então, a gente tem que proteger. Mas se você mora com a sua avó, protege ela mesmo assim, não saia de casa, fica em casa, cuida da avó, não fica enchendo ela de beijos, dê carinho de outra forma. Faz um carinho nela, assim, por exemplo, leva um cafezinho para ela, o homem pode preparar para você levar para a vovó, fazer um lanchinho para ela. Certo? Cuide bem das vovós e dos vovôs, hein? Todo mundo, desde que nasce, precisa de um documento. Por que a gente precisa de um documento? Porque a gente precisa existir. E todo mundo, desde o nascimento, tem direito a um nome. Neste documento, que a gente tem, logo que nasce, se chama Certidão de Nascimento. Nele, vem o nosso nome, o nome dos nossos pais, vem o nome dos nossos avós maternos, dos nossos avós paternos. O que são avós maternos? A mãe e o pai da minha mãe são os avós maternos. A mãe e o pai do meu pai são os avós paternos. Então, eles também estão lá no nosso Certidão de Nascimento. Lá tem também a data do nosso nascimento, o dia que a gente nasceu, o mês que a gente nasceu, o ano que a gente nasceu. Marca também o horário do nosso nascimento. De certinho, em que horas que a gente nasceu. Viu? Então, se você quiser segurar a hora que você nasceu, o lugar que você nasceu, é só você verificar. A sua Certidão de Nascimento tem tudo a notadinho lá. Outro documento, também muito importante, que desde criancinha a gente pode ter, é a identidade. O nosso RG. O nosso RG é muito importante e é um documento que a gente pode levá-lo. porque ele consta aqui em todas as nossas informações também. Nele, também tem o nosso nome, o nome da mamãe e do papai, o nome da cidade onde a gente vive. Não é a cidade onde a gente nasceu. Também tem a cidade onde a gente nasceu. Mas fala o lugar onde a gente vive. Sim. E no nosso RG tem o nosso polegar. No nosso polegar tem umas marquinhas, umas linhas, bem pequenininhas, que é a nossa impressão digital. A impressão digital está aí na ponta de todos os nossos dedos. e ela é só sua. Ninguém tem igual. A impressão digital é uma forma de identificar as pessoas. Por isso, quando você faz o seu RG, você coloca lá a marquinha do seu dedão. Mas você carimba todos os dedos das duas mãos para que um dia se alguém precisar em vários casos que podem acontecer, eles vão ter o registro dos seus dedos lá. Legal, né? Nossa, que curioso. Veja lá para a mamãe e para o papai. Em que situação que a gente pode precisar ou usar a nossa impressão digital? Por exemplo, quando a gente vai votar quando a gente vai votar na urna, a gente precisa colocar o nosso dedo. Sim, a gente usa a nossa digital para colocar o dedo. Quando a gente vai tirar a nossa habilitação de motorista, a gente também usa o nosso dedo. Quando a gente vai para o trabalho, em alguns locais, tem para você registrar o horário que você entra, o horário que você sai, você também usa o seu dedo. Mas existem muitas outras formas necessárias e importantes para a sua digital. Por isso, é muito importante ela estar ali carimbada na nossa LC. O corpo humano. Vamos lembrar que nós vimos as partes do corpo humano? lembra daquela música que a gente fez? A boneca de lata? Vou mostrar para vocês essa música. Minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão, levou mais uma hora para fazer a formação. Vou colocar o vídeo para vocês. Outras músicas, vocês também podem aprender as partes do corpo. Como aquela cabeça, ombro, joelho em pé, joelho em pé. E tem muitas outras. Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Tem muitas músicas que fazem com que você também memorize as partes do corpo. Mas vamos lá. Coisas que a gente já sabe do nosso corpo. Todo mundo tem uma cabeça. Então, temos uma cabeça. O que a gente tem na nossa cabeça? cabelos. Então, todo mundo tem cabelo? Sim, todo mundo tem cabelo. Os carecas, eles vão passando tempo e perdendo cabelo. Eles não nascem sem cabelo. Sabia? Além do cabelo, o que mais que a gente tem na cabeça? Olhos. Quantos olhos a gente tem? Um e dois. A gente tem dois olhos. E o que mais? Nariz. Temos quantos narizes a gente tem? Só um. E o que mais? A boca. A gente também tem a boca. Quantas bocas a gente tem? Uma só. E depois, a gente também tem a orelha. E quantas orelhas a gente tem? Uma, duas orelhas. Muito bem. Então, aqui está a nossa cabeça com as partes que a gente vê. Certo? Para segurar a nossa cabeça, a gente tem um escoço. E daí, a gente vai vir para o ombro. descendo pelos ombros, a gente vai ter os nossos membros superiores, que são os braços. Que a gente gosta de usar para abraçar, para deixar a pessoa bem apertadinha. E vou pode agora. Aqui, a gente tem o nosso tronco. Essa parte do nosso corpo se chama tronco. O tronco tem o peitoral e tem o abdômen, que é a barriga. Certo? Um biguinho. Hum, que melhor milíquia, tronco. E daí, a gente tem as pernas. Duas pernas são os membros inferiores. Está faltando alguma coisa? Sim? E as mãos? Então, a gente tem as mãos. Uma mão, duas mãos. Nossa, porque já deixou tanto no corpo e a mão e os olhos. Parece a mão do biguinho. E está faltando também os pés. Aqui, aqui, ficou tão apertadinha. cadeira. Então, a gente tem cabeça, bronco, ombro, braços, pernas, pés e mãos. Sabe o que vocês podem fazer aí em casa? Pega um papel guardãozinho, daí vocês podem desenhar, pede para a mamãe e o papai desenhar vocês deitando no chão e a mamãe e o papai vão desenhar vocês. Aí, você vai, com a ajuda da mamãe e do papai, colocar o nome das partes do seu corpo que está desenhado. Você pode desenhar os olhos, o cabelo, a boca, tá bom? e coloca lá o nomezinho das partes do seu corpo, com a ajuda do papai ou da mamãe. Ok? Vai ficar bem legal. Aí, você pega, tira uma foto e mostra lá para a gente lá no WhatsApp. Beleza? Tira uma foto